Você já parou para pensar o quanto você gasta em um dia fazendo as coisas básicas da sua rotina? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o quanto eu gasto em um dia aqui em Bratislava. Claro que cada custo é diferente, mas eu vou utilizar uma ida no supermercado com uma compra um pouco maior do que o normal e também uma ida ao restaurante para mostrar a vocês o quanto o custo de vida daqui de Bratislava é um pouco diferente das outras cidades na Europa. Esse é um vídeo em colaboração com a Thalita, então eu vou deixar ela se apresentar agora para vocês. Não se esqueçam de acompanhá-la, o link dela vai estar aqui na descrição do canal. Deixem muitos likes e comentários para que a gente possa trazer mais vídeos assim interativos para vocês também. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thalita Ramos e eu moro na Holanda. Hoje eu estou aqui no canal da Tati para convidar vocês para logo depois de assistirem o vídeo dela irem lá no meu canal conferir o vídeo que eu fiz com o mesmo tema nessa nossa colaboração. No meu vídeo eu vou compartilhar as mesmas coisas praticamente aqui do vídeo da Tati, mas relativas à Holanda. Então, por favor, vai lá conferir e deixa muito like nos nossos vídeos se vocês gostaram e querem mais colaboração entre nós. Beijo! Nessa ida ao supermercado eu comprei bem mais do que o tradicional ida do supermercado que eu vou. Aqui na Europa é super comum ir ao supermercado diversas vezes ao dia. Inclusive, eu vou ao supermercado mais ou menos duas vezes na semana, porque aqui cada supermercado tem sua promoção diferente, assim como é no Brasil também. Eu lembro que lá em Natal a gente ia no supermercado nordestão e nas quintas-feiras era o dia de frutas e verduras. Então, como a gente comia muita fruta e verdura, nós íamos sempre nas quintas-feiras. Aqui não é diferente. Existem também alguns cartões que eu sempre deixo nas minhas chaves para que você possa acumular alguns pontos e ter promoções exclusivas naquela rede de supermercado. Então, tudo é variável. É claro que vai depender do tipo de alimentação que você quer levar, se você quer uma alimentação mais saudável, se você come mais industrializados, mas os preços de supermercado aqui na Eslováquia são inacreditáveis. Existem diversos produtos que custam centavos. Por exemplo, um pão simples custa oito centavos. Eu fico assim, boca aberta, porque até mesmo as pessoas que ganham um salário mínimo, que eu já falei para vocês que aqui é bem menor do que os outros países da Europa, conseguem ter uma alimentação adequada. Claro que tudo são escolhas. Se você quer ter uma alimentação mais saudável, vai acabar saindo mais caro do que uma alimentação industrializada. Vamos agora para todas as compras que eu fiz de um supermercado com os preços. Esse é aquele sorvetinho que parece super com o Magno. E já tem um challenge aqui no canal, onde a gente prova e tenta descobrir o sabor de olhos fechados. Oito unidades. Ovos. E aqui tem diferentes tipos de tamanho. Esse daqui é o M. Então, tamanho médio. E um ovo de tamanho médio vai ter entre 53 e 63 gramas. Batatinha. Não é sempre que a gente compra, mas essa estava na promoção, então é sempre bom ter em casa. A abobrinha. Alho em pó. Esse macarrão é feito de lentilha. Então, é bem legal e é para pessoas que também têm intolerância à glúten. Aveia de flocos finos. Pimentão vermelho, que é o meu favorito. Um quilo e meio de cebola, que em eslovaco é cebola. Então, dá para a gente entender sem nem falar eslovaco. É muito difícil achar feijão preto aqui, então quando a gente acha, a gente sempre compra. E é geralmente na lata. Detergente para os pratos. Leite. E aqui tem três tipos de leite. Esse daqui é o 3.5 de gordura. Uvinhas sem caroço, o que eu adoro. Elas vêm nesse saquinho, que eu não gosto, mas elas são super docinhas. Pão. A gente compra o pão e a fatia em casa. No supermercado também tem uma máquina de fatiar o pão. Mas como ele estava bem quentinho, ia esfarelar tudo. Então, nós trouxemos para casa e vamos cortar aqui. Bananas. Essas bananas vêm do México. Eu acho. França? Não sei. Descobriremos depois. Lentos. Que agora que está ficando mais frio, a gente começa a espirrar muito. Então, é sempre bom ter em casa super tradicional nas casas de lovacas. E ovo aqui branco, sem adição de açúcar, sem nada. Só aquele basicão para fazer receitas e também ficar comendo café da minha. Tomatinho cereja, é o meu favorito. Queijinho. Adoro. Azeitonas, que já vem sem o caroço. Carne moída, que é misturada porco com carne de vaca. E peito de frango. Então, saímos com os nossos amigos. Tivemos o prazer de receber um casal de brasileiros aqui na Eslováquia, que moram no Catar. E nós levamos para um dos restaurantes mais tradicionais aqui na Eslováquia. Quer dizer, em Bratislava, pelo menos. Para comer o meu famoso prato favorito, que é o haluski. Nós não só comemos como pedimos a entrada, tomamos cerveja, refrigerante e também um drink super especial que eu vivo falando por aqui, que é o Tatrati. A conta toda e essa experiência vocês vão ver agora. E daí vocês me falam o que vocês acharam do restaurante aqui nos comentários. Se vocês provariam o haluski algum dia. E qual foi a parte favorita até agora? No dia que nós saímos, era o feriado da Revolta Eslováquia contra os nazistas. Então, tinham muitas homenagens nessas estátuas e muitas flores. É um evento bem legal que acontece aqui na cidade. Então, fiquem ligados para quando vierem à Eslováquia procurar sobre os feriados. Porque tem eventos especiais também e os supermercados estão fechados. Temos aqui no canal um vídeo super interessante sobre as estátuas. E o restaurante que nós fomos se chama Flagship. Eles têm essas mesinhas do lado de fora, mas a parte mais interessante mesmo é dentro. Essa é a entrada do restaurante. Vamos lá acompanhar? Hoje estamos aqui em um dos maiores restaurantes da Europa Central e vamos comer comida eslováquia. O meu favorito, haluski. Outra coisa interessante desse restaurante é que eles produzem a própria cerveja e eu gosto bastante. Além disso, já foi um monastério e também um teatro. O espaço é super incrível e bem legal. No bar, existem vários elementos. Agora, nas paredes, vocês conseguem ver as bandeiras de cada bairro aqui de Bratislava. Olá! Olá! E é isso aí. Espero que vocês gostem. Tchau! 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 Marli! 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 Esse é o meu amado, haluski, e tem também pierogi. É um prato super gostoso e Matei ama cerveja preta, então essa é a cerveja preta do local. Nasdram! 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 Esse é o meu amado, só com a cerveja. Esse drink é o Tatra Tea. Esse era o tradicional de 52%. Eu amo! Depois do almoço, fomos andar um pouquinho por Bratislava e, claro, pegar uma sobremesa. Escolhemos ir na sorveteria Kohn e cada bola custou R$1,70. Bom, o total vocês estão vendo aqui na tela. Esse foi o valor que gastamos em um dia, sem contar as coisas pormenores. Eu não estou falando sobre nada de moradia, água, luz, mas sim nesses dois eventos. Uma ida ao supermercado e comer fora num restaurante ou tomar um café, tomar uma bebida. Vocês podem aí me dizer o que vocês acharam, se esses valores são muito caros ou não e compararem também com o vídeo que a Thalita fez lá na Holanda, que eu tenho certeza que ela pagou bem mais do que eu. Afinal, o que eu lembro das saídas da Holanda que eu tinha era que tudo era muito mais caro do que aqui em Bratislava. Mas, como sempre, tudo é relativo, porque o salário de lá também é muito maior do que aqui. Um beijinho, obrigado por assistirem, todos os links da Thalita vão estar aqui na descrição, deixem seu like, sua curtida e compartilhem esse vídeo. Um beijo, tchau, tchau.